Com foco na sensibilização da sociedade para enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Agosto Lilás é um mês de campanha de conscientização. Em Januária, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher tem um importante trabalho na comarca. E os trabalhos são conduzidos pela Delegada Nancy Gonçalves Lima, que destaca a importância deste mês que se comemora os 16 anos da Lei Maria da Penha. O Agosto Lilás é justamente o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. É uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E agora, dia 7 de agosto, nós completamos os 16 anos, comemoramos os 16 anos da Lei Maria da Penha. Que é um marco jurídico importantíssimo no combate à violência contra a mulher. Mas, assim, a gente já conquistou diversos avanços nesse setor, na questão política, social. Mas ainda é um tema que tem que ser debatido. A gente precisa de construção de políticas públicas eficazes e de conscientização social mesmo sobre o problema. A autoridade policial conta que o emocional tem afetado muitas mulheres. Mas que as medidas estão sendo tomadas quando a vítima denuncia. A gente aqui, a gente tem uma procura muito grande. Diariamente a gente faz pedidos de mídia protetiva, solicitados pelas mulheres. Mas ainda há muita subnotificação. A questão da barreira emocional mesmo. As mulheres, geralmente, elas são vítimas de maridos, de filhos, de companheiros. Então, essa barreira emocional ainda é muito forte e ainda gera muita subnotificação. Mas a procura é muito grande, sobretudo, de pedidos de mídia protetiva. Ela explica que a lei não protege somente mulheres vítimas de violência física. Popularmente, as pessoas realmente acham que violência é só bater. E não é só isso. A própria lei Maria da Penha, ela traz quais são as violências passíveis de apuração. Enfim, que não é só a violência física. A violência física é uma delas. Tem a violência patrimonial, violência psicológica, violência moral e violência sexual. Então, todas essas situações são situações de violência. Você não precisa apanhar para ser resguardada pela mídia protetiva. Ameaça, restrição de liberdade, de locomoção. Todas essas violências, elas são passíveis de proteção da mulher. Há quase um ano, como delegada da mulher, a doutora Nancy ressalta que muito tem sido feito para quem busca ajuda e, por fim, as agressões. Não, ele pode... Assim, a gama de crimes são diversos. A lei Maria da Penha, ela só traz um crime no corpo da lei, né? Que é o descumprimento da mídia protetiva. Mas todos os crimes que sejam praticados contra a mulher, nesse contexto de violência doméstica familiar, ele pode ser apurado. Ameaça, lesão corporal, estupro, tentativa de homicídio. Todos eles, embora quando se trata de feminicídio, ele é apurado pela Delegacia de Homicídios, que é especializada. Mas todos os crimes, dano, injúria, calúnia, todos esses crimes, quando praticados no contexto de violência doméstica familiar, ele atrai a aplicação da lei. E finalizou a entrevista deixando uma mensagem a todas as mulheres que sofrem com qualquer tipo de violência. O recado que a Polícia Civil tem a dar é que elas não estão sozinhas. Que a luta não é só da Polícia, é de todos os órgãos de proteção, é do Judiciário, é do Ministério Público e é da população em geral. Então, assim, elas não estão sozinhas e o silêncio, ele só gera impunidade. Então, o ideal é que denunciem. A Polícia Civil está aqui para acolher essas mulheres, para fornecer os serviços da melhor forma possível. Mas a gente precisa que elas denunciem. Porque o silêncio, ele só gera, de fato, impunidade. E como denunciar? Tem como elas fazem denúncia anônima, né? Mas o ideal é vir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Até se eles procurarem a Polícia Militar, eles também fazem boletim de ocorrência. Mas no caso de violência doméstica, o que interessa é que venham até a DEAN. E denunciam, a gente faz o boletim de ocorrência. Se quiser a protetiva, a gente pede, instaura inquérito. Então, assim, tem uma série de serviços à disposição delas. E a gente, aqui na DEAN de anuário, a gente atende quatro municípios, né? Além de anuário, a gente atende com o Nego Marinho, Pedra do Maré da Cruz e Bonito de Minas.